No Vale do Mucuri, um homem, ele foi conduzido para a delegacia depois de realizar uma compra em um estabelecimento comercial utilizando cédulas falsas. Ó, de duzentão? É, não. Essa cédula, ela é tão em extinção... Ah, tem de vinte também, né? É, lá. A ação criminosa foi registrada às margens da MGC 418 em Teoflotone. É, deixa eu chamar o Fantone aqui, para ele contar isso. É, Fantone, eu peguei essa cédula de duzentos no dia que ela foi lançada, só para mostrar aqui que foi lançado. Eu nunca possuí uma cédula dessa. Minha mesmo, nunca. Mesmo porque nem dinheiro eu tenho. Ó, Fantone, agora o sujeito vai pegar um negócio desse aí e dar um prejuízo de duzentos contos no comerciante. Fica difícil, né? Ô, Nicomé, antes da gente comentar esse assunto aqui, com relação à matéria anterior, você lembra da época da letra promissória? Isso aí. Eu te assino uma letra. É da época do meu pai. Isso aí, Fantone, você lembra disso também? É, rapaz, você está falando do seu pai, né? É, mas... Tá bom, tá certo. Eu vou deixar essa barata. Mas então, agora eu vou te contar outra. Eu vou levar uma nota de duzentos para você amanhã. É? Fantone está vindo aqui amanhã? É, Fantone, inclusive você não me tirou no Amigo Oculto? Nosso assunto aqui é outro, nós estamos aqui. Os editores vão acabar com a gente. Você não me tirou no Amigo Oculto? Falou uma treinhada danada, bonita, para outra pessoa que você tirou? E para mim mesmo você não falou nada, nem boa tarde. Quem sabe você vai trazer essa nota para se redimir nessa cédula? Me conta essa história direito aí, Fantone. Não, é... Isso é igual aquele docinho, só para ver. Bom, tá bom. Tá bom, vamos lá. Vamos dar notícias, Nicometres. Para início de conversa, Nicometres, como você disse, a nota de duzentos reais, o lobo-guará, é uma nota difícil de se ver. Então, se o cidadão já te apresenta uma nota de duzentos... Opa, calma aí. A conversa já tem que ficar diferente. Foi o que o cidadão fez, mas os comerciantes não perceberam no primeiro momento. O cidadão, ele passou em 12 estabelecimentos à margem da MGC 418, aqui em Telflotone, e deu notas de duzentos reais para fazer compras. Os comerciantes voltaram o troco e depois desconfiaram da nota, do dinheiro. Acionaram a polícia que prendeu o cidadão e aí, o que encontraram com ele? Olha aí, a quantidade de notas de vinte reais, os macaquinhos aí, né? As notas de vinte reais, todas com suspeita de não serem idôneas, não serem verdadeiras. E aí, foi confirmada, então, essa situação. O cidadão estava com nota de duzentos, notas de vinte para poder. O golpe funciona dessa forma. Você dá uma nota de duzentos, faz a compra, recebe o dinheiro verdadeiro, e aí o comerciante fica no prejuízo, se a polícia não for eficiente, eficaz e rápida, igual aconteceu aqui. O cidadão levado para a delegacia, as notas apreendidas, e as pessoas têm que prestar atenção, porque as cédulas, elas têm as marcas específicas de segurança, justamente para evitar esse tipo de golpe, né, Comédios? É, está dado o recado, Fantônio, é, nada disso, né? E esse povo compra esse trem na rede social, na rede social não, na internet, rede social também, né? É, vai lá e compra cédula falsa, aí chega pelo correio. De vez em quando a gente mostra aqui o correio, é, chamando a polícia, né, por encontrar material suspeito, né? É, como bem disse o Fantônio, é a própria ocorrência, né? Aí manda isso para a perícia, e a perícia é que vai constatar. Hoje tem uma caneta, né, que dá um risco lá, é, uma caneta... É, é, eu já estou lembrando bem aqui, Fantônio, a pessoa gasta dinheiro de verdade para comprar nota falsa, para ludibriar os comerciantes, né? Mas isso aí, Jarão, uma cédula de duzentos dessa aí, o sujeito vai lá e compra isso baratinho. É. Olha, Nicolmete, você está induzindo então as pessoas a comprar? Eu? Eu não estou induzindo nada, eu estou avisando que isso aí é crime. É crime federal, fi. É, ué, isso aí quem conduz inquérito é a polícia federal, ué. É crime contra a casa da moeda, meu irmão. É crime federal. É, 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 vai por aí não. Eu te recomendo a fazer um curso, trabalhar direitinho, que nem esse moço aqui, que trabalha só a sol, ganhar o dinheiro, para amanhã trazer a tal da cédula aí, né, a tal do pavê. Ô, Fantônio Peço, é, os meninos estavam falando aqui, né, você citou a letra de câmbio aí, né, letra de câmbio que eu falei da época do meu pai, você se bobeasse e testemunhou, até negociar o que aconteceu entre Abraão e Ló, descrita lá em Gênesis. Eu disse, você é das antigas, rapaz. Sem defesa, depois você volta aqui, ele gosta. Eu disse, você é das antigas.